Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês uma maquiagem mais clássica, que não tem tantas cores, não tem preto, mas tem uma misturinha de pigmentos e brilhos que ficou incrível. Eu criei essa maquiagem em uma cliente e achei incrível e quis trazer aqui no canal pra vocês. Espero muito que vocês gostem, não é uma maquiagem difícil de se fazer e ela se encaixa pra muitas ocasiões. Então se inspirem nessa maquiagem, me sigam lá no Instagram e me marquem nas fotinhos de vocês, coloquem a minha hashtag barbara3mk pra eu poder ver as fotos das maquiagens que vocês fazem inspiradas nas minhas, tá bom? Tô sempre dando uma olhada lá e stalkeando vocês. E não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo a lista de todos os produtos usados, tá? Então é isso e vamo lá! Vou começar dando uma limpadinha com um lencinho umedecido demaquilante no rosto todo. Esse lencinho aqui que eu uso é o da Ruby Rose. E aí hoje, então, eu vou fazer a pele com esses produtos baratinhos e eu vou usar o primer da Ruby Rose. Bom, como eu não tenho aqui a cor exata da pele dela, eu vou fazer uma mistura de uma base escura, que é a L17, com a L2, que é uma base bem clara, tá? Escura e clara. E aí eu vou fazer a misturinha aqui na paletinha pra chegar no tom da pele dela e já mostrar pra vocês também como que se faz essa mistura e que dá certo sempre misturar um tom claro e um escuro. Vou colocar primeiro o L2 aqui, uma quantidade X, e o L17 eu vou colocar menos quantidade porque ela é mais escura. Coloquei as duas aqui e daí eu vou fazer a misturinha na paletinha. Já vou experimentar aqui como é que ficou essa tonalidade. E se caso precise clarear ou escurecer, eu adiciono na própria pele. Com o corretivo L2, da Ruby Rose também, eu vou passar então nas regiões centrais do rosto. L2, da Ruby Rose também, eu vou passar então nas regiões centrais do rosto. Agora só com a base L17 eu vou fazer um pouquinho de contornos. L1, da Ruby Rose também, eu vou passar então nas regiões centrais do rosto. Agora com o pó translúcido da Bittarra eu vou fazer a selagem abaixo dos olhos. Vou fazer também aqui no dorso do nariz e centro da testa. Com o pó da Ruby Rose, na cor 03, eu vou passar em todo o rosto para terminar de selar essa pele. Agora com o iluminador da Bittarra, eu vou passar aqui na região da lateral. E com o blush da Louisense, na cor C, que é um tom mais amarronzado, vou passar então aqui nas bochechas. Agora vamos para os olhos. Eu vou usar o Clown da Bittarra em toda a pálpebra. Depois que eu passo o Clown eu gosto de usar essa esponjinha pequena aqui da GB Cosmetics para dar o acabamento até nesse Clown, que ele tem uma textura de corretivo. Então, para não ficar acumulando a sombra, é bom sempre dar um acabamento aqui com a esponjinha tirando o excesso. Aí hoje eu vou usar essa palhetinha aqui que é de contorno, mas eu vou usar como sombra da Louisense no modelo A. Vou começar com essa sombra aqui e o pincel A11 da Macrylan. Então eu vou começar fazendo a marcaçãozinha aqui do côncavo e já esfumando essa sombra. Estou usando um pincel fofo para não dar definição, para não fazer uma marcação tão intensa. Ele vai definindo mais o côncavo, mas sem deixar aquela coisa marcada e sim bem esfumadinha. Aí eu vou adicionando aos poucos mais cor. Na sequência eu vou pegar esse pincel que é o Eco 9 da Macrylan também, que pode olhar para cima. E já vou puxar o esfumadinho aqui entre os cílios de baixo, com a mesma cor. E aqui nesse cantinho eu vou dar uma leve puxadinha com a sombra, para ela terminar num efeito mais gateadinho. Agora eu vou usar essa paleta das Mulheres Incríveis da Louisense, no modelo A. Esse tom aqui de dourado com o pincel úmido. Vou passar então em toda a pálpebra móvel. E agora na sequência eu venho com essa as de borboleta 46 da Bittarra e aplico por cima de toda essa sombra. Essa sombra aqui, o nome dele é Antique Gold. Então seria um ouro antigo, né? Mas eu quis intensificar o tom do ouro, do dourado, aplicando uma sombra dourada embaixo. Na sequência, com o mesmo pincel de antes, eu vou aplicar já aqui no canto interno dos olhos. Entre os cílios de baixo. E para finalizar, eu ainda vou aplicar uma asa de borboleta com brilho, que é a 232 da Bittarra também. Mas vai ser mais concentrado no centro da pálpebra. E aí, hoje eu vou fazer o delineado com a caneta da Toque de Natureza. Começar aqui pelo canto externo. Vou fazer um delineado mais gráfico. Então eu venho aqui do côncavo e puxo. Aí eu vou pegar esse lápis preto aqui da Revlon, que é um lápis retrátil. Vou passar a rente aos cílios de baixo aqui. Com a parte de trás dele já, que é uma esponjinha, eu já vou dar uma leve esfumada. Com o delineador em gel da Luisense, eu vou aplicar dentro da linha d'água. Finalizar o olho aplicando um pouquinho dessa sombra preta em cima do lápis. Aqui entre os cílios de baixo. Agora eu vou usar uns cílios, que é uma misturinha de dois cílios da GB Cosmetics. O Lotus e o Sexy. Antes de aplicar os cílios, eu vou aplicar a máscara da Dylos. Essa daqui que é efeito boneca. Essa mistura de cílios aqui, ela dá quase que um efeito dos cílios de mink, que ele fica bem volumoso. Então é bem legal essa opção de você colocar dois cílios, como eu fiz aqui. Um mais volumoso e um mais longo. Vou finalizar aqui só pegando um pouquinho do brilhozinho da tampinha. Do mesmo que eu apliquei em cima. E vou adicionar bem aqui no cantinho lacrimal. Nossa brancelha, eu só vou passar esse Brow Set da MAC aqui. Pra dar um pouquinho de preenchimento e pentear os fios. Já que ela está com uma micropigmentação. Que eu fiz nela recentemente. Então não vai necessitar de correção. Tem uma coisinha bem importante na maquiagem que eu já estava esquecendo. Que é o iluminador abaixo da sobrancelha. Vou usar esse daqui, que ele é um rosê, bem iluminador. Da mesma paleta. Agora pra finalizar a sobrancelha, eu vou usar essa máscara aqui da Louisense. Na cor 2. Não vou passar sombra, porque ela já está com uma micropigmentação que eu fiz recentemente. E o batom eu vou usar esse, que é o Sisoni da Dylos. Que é um batom bem antigo já, mas eu adoro a cor dele. Eu vou passar um brilhozinho por cima. O brilhozinho da Louisense é um incolor, esse aqui. Só pra dar um brilho no centro da boca. Vou finalizar com esse spray fixador aqui. E esse é o resultado da nossa maquiagem com produtos baratinhos. Tchau, tchau.